Música Fala rapaziada, aqui é o ZoyGamer, rapaziada tamo aqui hoje novamente com o LFS, mas hoje o bonde tá pesado moleque, tá eu, o Guetta, o SKC e o Rossi, dá um alô aí pra galera aí moleque Fala aí galera, de boas? Tamo aqui hoje no rolezinho, 3 carros diferentes, Golzinho AP, Marea 2.4 e o Zoy de Tempra aí né não? É isso aí, meu Tempra é o 2.0 rapaziada, é o ouro lá, muito louco mano, o Guetta de Marea 2.4 e o Rossi e o SKC tá de Golzinho 1.9 Deixa o SKC e o Rossi falar alguma coisa aí, fala aí SKC, tu primeiro Fala galera, beleza? E aproveitar pra divulgar o canal aí, galera se inscrever, com mil inscritos vai ter o sorteio de um S2 de uma camisa hein? Ó, aí sim moleque doido, pra quem não conhece o SKC é o dono do BR Cruz e o cara é mito mano, o cara manja de LFS pra caralho, manja de fazer o servidor, manja tudo O cara é top, ele que tá patrocinando o servidor que eu e o Zoy grava, então galera vamos lá fortalecer o canal dele, se inscrever, porque o canal do cara é top Ele tá fazendo uma série agora de vida de policial, muito louca, muito top lá, passa lá e confere Agora vamos deixar o Pulseirinha falar né, coitado Pulseirinha, ele é sempre o último né, carai É isso aí rapaziada, rapaziada, beleza rapaziada, hoje ainda vai pro rolê monstro, rapaziada, você tá ligado né rapaziada Ele não cansa, ele não cansa, ele não cansa, ele não cansa de maldade rapaziada, então bora pro bagulho, porque rapaziada, o bagulho é louco rapaziada Então vamos pro rolê, vamos pro rolê então, vamos pro rolê Bora? Vambora? Vambora porracha? Como é que é, como é que vai começar aqui? Nossa, tem uma parada aqui atrás de mim, tem que tomar cuidado na hora da ré Vai, vamos fazendo aquele esquema, vamos fazendo o mesmo esquema lá que a gente fez no último vídeo, a gente bate três rachas, ou dois rachas cada um aqui Então bora, maré versus gol O SKC tá do meu lado aqui, lembrando galera que o SKC também tá gravando na câmera dele, se você quiser ver pela câmera do golzinho, vai lá no canal do SKC Se quiser ver pela câmera do tempo, vai lá no canal do Zoyogamer, os dois já estão na descrição aí, vamos mandar as carinhas aqui Então vamos começar aqui, ele tá de motor AP aspirado Vai sair junto, Rosa? Vai sair junto, Rosa? Espera Esse golzinho aspirado dele ficou bem forte, velho, ficou muito da hora Tá com 120 cavalos o dele Mas o Maré tem 160, né mano? O Maré original 2.4 aqui, dá um pau, não tem jeito Depois da quarta marcha ele vai embora, velho, some A segunda dele morre, mano Vai golzão, vai golzão Nossa senhora, velho Eu busco, Rosa Vai golzão Aí, Rosa Valor, valor Ah não Ô golzão, vou te rebaixar pra golzinho, velho Perdeu a moral, mano Vai ser quantas arrancadas a cada um? Três? Vamos fazer três, vamos voltar direto aqui pra não ter que... Ah é, eu vou voltar direto pro boxe, eu não vou ficar esperando não Então foi eu e o Rossi, eu ganhei do Rossi, quem é o outro de vocês dois aí? Eu Maré Então agora é eu e você, velho Então bora então Entendeu? Foi eu e o Rossi, eu ganhei dele Aí quem ganhou das outras duas foi você, então é eu e você Então vambora Aí é o Rossi e ele depois O que é isso? Errou? Não, a primeira dele é muito bugada, mas depois eu busco Ah, fica ligando isso mesmo que ele chega, ó Chega nada Que é maré, meu irmão Se tivesse mais um pouquinho ele chegava Vixe maré, tá chegando, velho Como assim, caralho? Tivesse mais um pouquinho de... O que que você botou nesse motor, nesse tempo aí, hein, safado? Botei nada, isso aqui é piloto de fuga, mano Ah, é, nem pode crer Tô ligado que esse tempo aí tá com o cabeçote rebaixado Ué, ele tá inspiradinho, né? Você pensa que o José não falou, não? Taca, né? Tchau, obrigado Espera aí, espera aí Espera aí Espera aí Espera aqui, é onde você vai, filhão Eles tão vindo aí Vamos dar um rolê agora ou vai ter mais um racha? Não, é só esses dois, ué Olé Eu fiquei em segundo, você em primeiro E um dos dois lá ficou em terceiro E o último em quarto Que perdeu lá agora Olha o que que não aí chega, filh Só não pisca O meu tá aceso? Tá, não tá? Tá Vambora então Vamos dar o nosso rolê Já vim de ladinho no quebra-mola Tá todo mundo aqui? Vamos Já tô chegando Rapaziada, então já vai deixando seu like aí, mano Vai deixando seu comentário aí Qual o próximo carro, hein? Que vocês querem que a gente traga aí no canal Ou os próximos carros, né? Porque agora a gente tá fazendo vários carros aí no jogo Mas só depende do carro substituir um carro diferente, né? Porque se por exemplo for... Deixa eu pegar um exemplo aqui Peugeot e Gol não tem como fazer Porque os dois substituem o mesmo carro, tá ligado? Aí não tem como fazer Agora que igual a gente tá fazendo aqui Fica tranquilo Fica de boa É, mas como não tem como a galera saber qual que é qual Deixa eles colocarem lá Eles não vão saber qual que substituem qual Nem eu sei Normal, normal Deixa pra trás mesmo Cadê o golzão? Acelera esse golzão aí, cacete Tu viu, Bruné, que a gente foi? Nossa, isso aqui é um cavalo de pau, velho Isso aqui é um cavalo de pau, moleque É, o bicho é todo engraçadinho Esse... Esse zóio, olha só O que? Pareia, não anda nada Clica andar longe de você, sabe por quê? Ah, falou Vai parar aí o Conor agora? Ué, retrovisor errada, é Quebrou o volante Ô, gente, não pode andar muito junto do Geta não Antes você explodir e a gente tá fodido Ah, otário Tá com intercooler Tá com intercooler Tá com intercooler meu maré, tá bom? Maré não explode não, meu filho Que é bruto Não tem falado nada não, Geta Mas é por isso que a gente tá deixando você ir na frente Eu troquei o óleo dele Isso aí explode até parado Como é que o Temprão vem chegando, ó Vale lembrar que o meu maré tá original, né? Esse otário Mas é 2.4, ó Essa porra anda com um kart Mas tô chegando Eita porra, moleque Ó como é que nós vem O meu deu uma esbarradinha de leve Não, o meu já pegou graminha Já saiu pro lado e pro outro, velho Vai buscar esses caras aí, mano Pô, freia aí Que tem uma blitz aqui, mano Tem uma blitz aqui E se os caras verem a gente passando na bagaceira É embaçado, hein? Ih, mas eu tô chapadão Tem um postinho policial aqui Às vezes eu tô fazendo blitz agora não Mas os caras tão aí, né, velho? Não tinha ninguém ali não, mano Eu dei até dedo pros caras Ó como é que sai de traseira Vamos passar no posto aqui pra abastecer a nave É, o seu bebe bem, né? É, 2.4, né? Fica longe da bomba Você não vai explodir se for eu Fica duas bombas aqui O maré e a bomba do posto O meu tanque tá cheio Não é preciso Vou dar uma calibradinha no pneu ali, ó Calibradorzinho aqui, ó É, sacanagem Vambora daqui que o negócio já tá ficando tarde Já tem que ir pra casa, velho Isso é louco Vai, mano Tô com vontade de cagar aqui Eu quero cagar, mano Vamos, vamos Isso necessário Porra, quebra a mola ou isso é um barranco? É uma montanha, essa porra Vou mandar uma mensagem pra prefeitura Falando pra ela baixar esse quebra-mola aí Que tá foda Tá precisando mesmo Tá anoitecendo a impressão minha Tá escuro É, tá anoitecendo, tá na hora de ir embora Olha o outro Olha o outro Mas aqui é piloto de boca, rapaz É, olha como é que a gente vem aqui no balãozinho, ó Eita, moleque doido Vamos passar na terceira ponte aqui Pera aí, velho Tá indo devagarzinho, cara Nós tamo de boa A gente vai virar à esquerda aqui Onde tem uma seta, velho Depois do balão Depois do quebra-mola Ah, não Ah, já vi Ué, o tempo já ficou pra trás? Pois é Eu tô aqui dentro também, né Falta de piloto Ah, eu dei um rolê lá dentro Vocês nem viram Vou botar um pouco na câmera de fora aqui, ó A galera vê o marézão passando na ponte Aí qual que é, galera? Deixa aí nos comentários Se vocês querem que a gente traga esses carros turbo também A gente trouxe Fez um vídeo diferente hoje Andando com os carros aspirados, né Hoje a gente não vai turbinar eles Mas aí Se vocês quiserem que a gente turbine os carros Deixa aí nos comentários Que a gente faz um vídeo aí com Com esses três carros turbinados Turbinado vai ficar da hora Eu já fiz o tempo É turbo E anda muito, mano Mas como é que busca os gols tudo, ó? Não há dificuldade? Vamos lá na oficina do José Xiii, passou todo mundo reto Dá um cavalo de pau aí Volta e vira a direita Aí que vocês chegam lá também Deixa eu desligar essa seta E aí, vocês acham que dá pra ir mais um rachinha? Eu quero você, Guetta Vamos fazer um racha nós quatro aqui agora, bora? Vai, é pra finalizar, vambora Eu vou atrás desse tempra aqui Que eu vou dar um pau nele Vou passar ele Vou empurrar, velho Ah, até parece Ah, é? Então vambora, então Esse tempra sem placa aí Todo irregular Esse tempra aí tá no último milímetro O cabeçote dele, né, seu safado? Vem pra tá bravo, meu irmão Deixa ele nervoso Senão ele não ia acompanhar os gols, não Vamos fazer o balãozinho aí E voltar pra essa mesma pista que a gente tá vindo Finalizar lá no hotel, beleza? Sabe onde é o hotel, né, o Zóio? Não, puxa aí Lógico que tu sabe, velho Tu tá com Alzheimer, porra Faz o balão e volta, caralho Aqui eu fiz rapariga Ó, eu tava seguindo outro gol Caralho, bicho Vou andar bem de boas aqui Ó, já tá aqui, cuzão É aqui o hotel, ó Onde a gente tá morando agora Tá morando no hotel porque a gente Nossa casa foi demolida ali A prefeitura demoliu nossa casa Que o lote ali é irregular, tá ligado? Cada coisa Nossa, eu piloto muito Rapazes, então é isso aí, mano Já vai deixando seu like Vai lá no canal do SKC lá Vai lá no canal do Gueta lá Inscreve, sei lá Gueta Mula E o Rossi não tem canal Só vai e manda ele tomar nos comentários Tá bom, rapazes É isso aí Deixa seu like, deixa seu comentário Tá beleza Valeu Fui Fui Fui